Bom dia Geraldo, meu nome é Abdias, vou fazer aqui um desabafo e também uma denúncia. Primeiro vou falar de um acontecido que o SAAI fez lá no meu salão, onde eu trabalho na avenida, estou falando aqui do João Paulo II. Eles fizeram um serviço pouco, como é de costume, o SAAI fazer, e quebraram, passou um caminhão e eles deixaram o paralelo lá no meio da rua, passou um caminhão e quebrou a minha porta, a porta de vidro do salão. Fui falar com o doutor Joaquim e falaram que ele era o gerente, o diretor, não sei o que é que ele é, porque não dá nem para entender que ele não liga para nada. Ele se comprometeu de vir falar comigo, ligar para mim depois e ele nunca fez isso. Então, já sou indignado por causa disso, porque eu não gosto que alguém me desvalorize. Sou cidadão e mereço respeito, tenho certeza que mereço respeito. Então, agora, eles vieram na minha casa, trocaram o hidrômetro e deixaram o vazamento. Está com 15 dias que eu liguei, eu tenho o protocolo. Está com 15 dias que eu liguei, eles não deram atenção, não deram importância, fizeram de conta que a gente não vale nada, que a gente não merece nada, mesmo a gente pagando. Então, Geraldo, estou indignado com essas coisas que sempre funcionam em Juazeiro aqui, funciona desse jeito. E vim a denunciar. Quero que você mostre aí, fala com eles, vê se esse povo vem aqui, porque está com 15 dias pingando água aqui e eles não aparecem. Um bom dia, tudo de bom para você, Geraldo.